Vixe, 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 vixe novo É a senhora de nós, sabe É a senhora, é a senhora Não há uma casa, não há uma caixada, não há uma casa Você que vem para o meu Deus, adore Agora você tem toda a liberdade Sobre, 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 irmã de estreia Você sabe que é a única que existe Vixe, 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 vixe Vixe, 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 v Pode-me ir para o seu rosto Só tem que me confusque Nostra voz Para ouvir a si serão A Mãe de seus meninas me envia o seu rei E a sua vida, eu te digo, não sei Eu te digo, não sei Eu te digo que é o seu próprio nome Eu te digo, não sei 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 E te deixei de acreditar Tua voz Eu não vou começar Desculpa Refiquei de fé e alegria E te deixei de acreditar Tua voz Não quero ter que ir no rei Eu sou a palavra É curada É tudo para a minha Padre É tudo para a minha Padre É tudo para a minha É tudo para a minha Amém. Amém. Amém.